Gente, chegamos no Bela Vista Café Colonial, o primeiro Café Colonial do Brasil. Ele surgiu em 1973 e é considerado o mais tradicional de gramado. E agora a gente vai entrar e eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, pra quem não conhece o Café Colonial, ele vem em mais de 80 variedades de coisas. E eu acho que já vai começar a checar aqui, ó. Já vem ele. Essa mesa aqui vai ficar cheia, gente, de comida. São mais de 80 opções. Gente, foi tão rápido que eu nem consegui filmar. Chegou aqui, ó, geleias. Oito tipos de geleias. Mães, boa tarde. Píxel da Fins, bolo de limão e bolo de coca molho. Carta fria com presunto de queijo. Pouco de uva e wafer. Fiquas. Aceita um café agora no chocolate quente. Chocolate quente, por favor. Doce de geleia de medonim. Laranja, bolo de ricota. Chocolate, bolo de cebola. Obrigada. Mãe, a senhora tá preparada pra isso? Sim. É muita comida, mãe. É muita comida. Eu não sei se eu tô preparada pra isso. É muita comida. Muita comida. E eu parei aqui só pra ver se eu tava com álcool em gel e já trouxeram mais comida. Vamos mostrar pra vocês. Ó, já trouxeram aqui polenta frita, croquete, os fritos, bolinho de queijo, lombo suíno e linguiça. Você não foi, mãe? E eu nem tinha mostrado aqui os pães. São alguns tipos de pães. Aqui também, ó. Gente, isso não é queijo mussarela, queijo daqui. Gente, olha só essa mesa repleta de delícias. Coloquei aqui o suco de uva. Vou provar que eu amo suco de uva. Não sou muito afim de vinho, mas podia o uva, eu amo. Delícia. Já tá provando aí e não esperou aqui. Tá provando o que aí já? É uma delícia. É uma linguiça maravilhosa. É esse aqui? Uhum. Muito bom. Gostou? Gostou muito. Bom, mas já tá provando. Eu vim aqui só no suco. Delícia? Esse aqui a gente pegou. O restaurante tá vazio. Só tem a gente. Só tem a gente, literalmente. Gente, e o pessoal, né, que trabalha aqui. Acabei de provar. Aquele que minha mãe provou, ó. É tipo uma mortandelinha. Gente, muito boa. Gente, coloquei aqui o salaminho. É a primeira vez. Vou provar. Muito bom. Muito bom. Gente, é maravilhoso. Olha esse café aqui. Olha. Aqui é muito bom. Vou provar esse aqui agora. É uma linguiça meio diferente. Rápido. Bom, mas prefiro o outro. O negócio muito importante no café colonial é que vem isso tudo. E você ainda pode repetir quantas vezes quiser. Vou provar agora esse aqui. Gente, ainda vem outras coisas no rodízio passando. E você pode pegar à vontade, tá? E você vai sugerir o outro. E você vai sugerir o outro. E você vai sugerir o outro. Delícia. Esse frango, ele é trocante. Gente, minha mãe vai provando tudo mais rápido que eu. Gente, delícia. gente, esse cachorro de queijo aquele é muito rosteado olha o tanto de queijo que vem uma delícia, bem crocantezinho por fora e assim por dentro gente, delícia muito bom esse foi o frango mais gostoso que você já comete ele é bem suculento por dentro e por fora bem crocante é o achocolatado mais gostoso que eu já tomei ele é bem grosso ele nem é doce e ele nem é amargo ele é no fundo gente, além do chocolate quente ainda vem chantilly cadê o pote? ainda vem chantilly pra você colocar e se delicia mais ainda pode passar e deixar peito de frango linguiça e o que mais? tudo grelhado isso é o que? suíno e aí? mas a linguiça é uma delícia eu nunca tenho comido uma linguiça tão gostosa assim e é muito saborosa pode ser de aqui gente, agora eu vou provar os dois tipos de queijo que tem aqui que é um furadinho assim, ó e o outro vou primeiro provar isso esse é um furadinho assim, ó esse eu não achei nada diferente gostoso normal agora esse outro ele parece com mussarela um prato vamos ver o sabor esse é bom ele parece uma mussarela mas eu não sei dizer ele não é oleoso com mussarela não tem aquele gosto enjoativo no final é muito gostoso gente, ele acabou de deixar aqui umas duas tortas me desculpe, mas eu não lembro o que ele falou sei que é uma de frango e outra acho que é de queijo e presunto atum pronto gente, a gente ainda eu nem provei ainda essas coisas mamãe ainda provou o picles provou o frango eu vou começar a provar agora como é que isso tá na mesa? eu vou provar logo esse tá bem quente bom, gente tem um gosto bem suave gostei agora é esse é pizza não é como é pizza é gostoso mãe, o que foi que a senhora comeu? o risoli, né? acho que é o bolinho de queijo risoli gostoso? muito gostoso bem recheado eles são bem recheados pouca massa e bastante recheio é é risoli e o presunto de queijo maravilhoso não é oleoso não é seco é perfeito, gente sério aproveita aqui agora eu acho que eu vi que ele sabe o que é o café gostoso ele é mais salgadinho ele é seco mas não é seco no paladar não sei explicar você come bem mas ele é seco gostoso é de frango agora a vez de frango sobrecoxa peguei sobrecoxa que delícia ele é crocante sequinho por fora e bem macio bem suculante por dentro gente também é frango sério muito bolinha de queijo ele é bem recheado e macio por dentro bem crocante uma delícia muito bom vai cheio espirrando teu cabelo olha espirrou o queijo é temperado você ainda percebeu isso? delícia o queijo tem um temperinho por dentro muito bom gente, polenta frita peguei ali agora eu vou provar foi a primeira coisa que eu provei que eu senti oleosa não gostei muito ainda tem o chocolate ainda tem café com leite ainda tem vinho colonial se quiser tudo à vontade você pode repetir quantas vezes você quiser gente, eu não dou conta disso não agora eu vou provar doce porque eu amo doce e ainda não provei nenhum doce ó vou pegar esse brigadeiro aqui rapaz, eu já comi tanto que eu já comi ainda tem vinho tem que usar no ar mesmo aqui bem moradinho waffle gostou? vou pegar aquele olhinho é como se fosse uma panqueca essa aqui é não é preciso a massa não muito o pessoal fica triste triste de tanto comer é muito é muito é muito é muito aquele ali gente é a cuca de uva amora ameixe uma coisa assim é muito 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 esse chocolate quente aqui ele é bem amarguinho muito bom é acabaram de trazer ó café com leite é tanta coisa que a gente não sabe nem onde colocar eu vou provar agora o bolinho de cenoura gente bem gostosinho eu provo eu comi ele todinho um pedacinho desse eu amo bolo de cenoura com chocolate muito bom muito bom a senhora ia gostar não é doce é sem aquele doce a cobertura é bem amarrinha muito bom agora eu vou provar esse aqui que eu não me lembro mais o que era vamos ver se eu descubro no sabor ok não faço ideia é bom esse aqui eu também não me lembro o que era acho que é a coca de laranja vou achar mais essa que o que der é acho que a consistência desse eu não sei do bolo é um pouquinho diferente é só que a consistência é diferente também não foram meus preferidos mas não gente que molhadinha ele falou que era de uma coisa só que eu não me lembro é mais gostoso e esse aqui abeto delicia doce bem molhadinha bem fofinho bem fofinho gostei muito está fofa mas eu estou achando que eu não vou gostar muito sim é seco não gostei é seco é porque o rocambole é de que ele acho que é doce de leite não sei é bem doce é bem doce é bem doce com a licença e grelhados não obrigada é bem doce bem doce eu acho que é um doce de leite mesmo e esse outro bolinho aqui Gostosinho, um bolinho fofinho, se você correr um café da tarde, um café, bomzinho, bem gostoso, bem fofinho, ele derrete na boca. No caso é esse aqui, né? Bem gostosinho? Torta cria, esse aqui. Gostosinho, gostosinho, nada, nada, de cara já comecei a nem ser, já. Essa bolinha de queijo é maravilhosa, o queijo dentro é um queijo bem temperadinho, ele é muito bom. Gente, agora eu vou provar essas geleias, peguei aqui um pão, eu vou passar, se é geleia, não sei o que é, pegar um pouquinho, colocar aqui na ponta do pão e provar. Acho que foi geleia de morango, o amel. Não sei, mas não gostei muito. Assim, acho que a pessoa tem que gostar de geleia, e eu não sou muito fã de geleia, essa segunda aqui. Eu não gosto muito de doce, aí eu não vou, mas eu gostei. Essa é morango, a outra é frambuesa, amora, alguma coisa assim. Essa aqui é morango, é boa. Agora tem uma que eu acho que é de tangerina, ela é amarelinha. Não sei identificar. Tem meu, eu não vou provar mesmo. E aqui, ó, vou provar essa outra. Essa é definitivamente a louça. Tem ricota. O feijão. Eu vou dar um tempo, depois começar mais um pouquinho. Considerações sobre as geleias. Não gostei, porque eu não gosto de geleia. Eu achei o requeijão um pouquinho aguado, né? Um pouquinho aguado, do que eu tô acostumada. E a ricota, eu achei gostosa, porque eu não gosto muito de ricota. Gente, é muita comida. E fora essas comidas todas, ainda tem mais uma freezer ali com 20 tipos de sobremesa, pra pegar também à vontade. E aí, boa? Gostosa. Gostosa? Uhum. Qual foi a linguiça que a senhora pegou? Ah, a senhora já comeu, foi? Os grelhados que passou? Comeu a linguiça toda? Já, mas você mais gostou, gostou. Gente, a única coisa que eu não provei ainda foi esse bolo de amendoim, o suíno e essa linguiça. Amendoim, e aí? Muito amendoim, né? Não, tá na cara, né? É gostoso. É gostoso? Eu não gosto muito de amendoim, não. Mas eu vou provar. Eu também não gosto muito, mas tá gostoso. Sim, a única coisa que eu não provei foi o atum, esse de amendoim e esses dois e a verdura eu não vou provar, tá gente? Desculpa, mas eu não vou provar. Gente, a gente já comeu tudo. A gente já tá cheia, né mãe? A gente já tá cheia e ainda tem muita comida. Gente, sério, quando fala o que é que você pode comer à vontade, você não vai comer tudo quando você é cheio. É verdade, tá? Acho que não tem quem aguente comer isso tudo. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. O porco é bom? Não, é delícia. É? Acabou de passar aqui estrudel de maçã. Eu vou provar agora, torta de maçã. Ele falou que tem o porco. Ela já vai gostar. Tem canela. Só porque tem canela. Gente, gostosinha. Mas assim, não é a melhor coisa do mundo. Pra mim, não é bom. Bem gostoso. Gente, ainda tem aqui um cardápio. Suco de laranja, água mineral, refrigerante, caipirinha, cerveja, cerveja e suco de uva branco. Pra não dizer, realmente só faltou de ato. Não, não é de ato. Vai gostar, gente? Vai gostar. Deixa eu provar. Come. Você vai gostar. Vamos provar. Provar o de ato. Eu acho que eu já sou colocado. Eu vou botar açúcar nesse. Tá bom. Não é ruim, não. Eu já sou colocado. Eu vou botar açúcar nesse. Eu coloquei açúcar dentro do suco de uva. Ficou uma delícia, gostei. Porque a Sarah não gosta do suco de uva, né? Eu não gosto porque ele é amargo. E eu não gosto. Eu já gosto porque é amargo. Aí eu coloquei açúcar, ficou muito bom. Gente, eu amo suco de uva. Ó, isso aqui ó. A jarra veio cheia. Foi só eu, sozinha. A mamãe pegou um pouquinho agora. Foi eu sozinha que tô tomando. Cheia de açúcar? Cheia? Hum, não. Eu tomei pão. Eu amo suco de uva. E o daqui é maravilhoso. Gente, o pessoal daqui é muito gostativo. Passa o tempo todo na mesa oferecendo, perguntando se tá tudo bem, se tá faltando alguma coisa. Se quer alguma coisa. Gente, não aguentamos mais. A gente deixou alguns pães. Isso aqui vai, sobrou. E isso aqui aí. Dá conta de comer tudo, mãe? Dá conta de comer tudo? O quê? Dá pra comer tudo? Dá pra provar? É muita comida. Muita comida. Dá pra provar uma mordidinha de cada. Aí. Come o todo, o doce, o que é assim. Os preferidos, né? Esse frango da senhora gostou muito, mas não vai dar pra comer. É uma delícia, mas não aguento mais. Porque ainda tem sorvete e sobremesa. Agora, eu vou filmar pra vocês os sorvetes e as sobremesas que tem aqui. Que é tudo incluso também, comer à vontade. Tá? Gente, é muita comida. Tô triste de tanto comer. Gente, ó. Sabores de sorvetes. Aqui, ó. Sorvete tudo à vontade pra pegar. Ainda tem calda, já tem tudo aqui, ó. Os potinhos. E olha essa fresa, gente. Ó. Torta de bolacha. Chocomousse. Dona Lira. Prestige. Torta limão. Gente, eu vou pegar essa aqui. Eu vou pegar esse. Então, eu escolhi chocomousse e uma torta de morango. E eu vou provar agora. Ai, gente. É tanta coisa. E eu peguei ainda pedaço grande, né? Era pra eu ter pegado o menor. Delícia. Nossa, muito bom. Gente, essa chocomousse é delícia. Agora eu vou provar de morango. Tinha duas. Um com chantilly, outro sem. Eu peguei sem chantilly. Agora de morango. Aqui. Maravilhoso. Tem morango dentro, bem fresquinho. Bem molhadinho, bem suculante, gente. Muito bom. E esse prato, mãe? E aí, o que que tem aí, Torta? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilos. Pitaca, 8. Mas tem duas coisas que eu coloquei bem pouquinho. Só pra sentir o gosto, né? Uhum. Eu não gostei de vender assim, porque eu não sei nem o que é. Mas o produto tá muito gostoso. E aí, mãe? Vamos comer mais? Não, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Passa o cinema. Tem que ter o paninho aqui, assim, que duro. E aí, com os olhos. Que é uma maravilha. Eita, eu tô rindo aqui. Ai, já tô uns 5 minutos rindo. Não, 5 minutos não. Os 2 minutos rindo sem parar. A mamãe é muito engraçada. Ih, a mesa dela, ela ainda deixou. Vai pegar o quê? Solvete, só solvete. Vamos solvete. É uma olhada só um pouquinho só. Mãe, solvete. De morango é gostoso. Prova de doce de leite, que disseram que é muito bom. De creme também. Diferenciado de doce de leite? Eu gostei do doce de leite. Muito bom mesmo? É melhor do que o de morango, do que o de creme. De que todos até agora. Uva. Esse de uva é gostoso, mas o doce também eu que amo, mas o melhor mesmo. Gente, eu comi toda a sobremesa, deixei só esse pedacinho de baixo e a casquinha do morango. Eu tô triste de tanto comer e triste porque não aguento comer mais. Gente, eu queria comer mais. Eu queria provar mais. Mais tortas. Gente, peguei de novo essa torta de morango que, gente, pra mim, a melhor torta de morango que eu já comi na minha vida inteira. Aí peguei um pedaço dessa morango morena, peguei um pedaço aqui de chocolate e um pedaço aqui de torta de bolacha. A gente tá em casa de volta à realidade, né? Mas como vocês viram, o Bela Vista Café Colonial é maravilhoso. É uma experiência maravilhosa pra você que vai na Serra Gaúcha, que vai a Gramado Canela. Então você não pode deixar. Tem o Bela Vista, tem o Coelho Café Colonial, tem vários outros. Mas a gente decidiu ir pro Bela Vista. E eu não falei valor. A entrada é 85 por pessoa, tá? Você paga a entrada e você come à vontade. E todos os lugares lá cobram de 10% a 15% da taxa de serviço, tá? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!